O povoado Descanso, a 21 quilômetros de Caxias, recebeu reforço no policiamento com o objetivo de evitar ações criminosas. O posto da Polícia Militar do Povoado Descanso foi reativado em agosto do ano passado e serve como apoio para os militares que estão atuando em povoados vizinhos ao descanso e também para condutores que trafegam com frequência por esse trecho da MA-034. Os polígrafos colaboram tanto para o seu trabalho como para ajudar a população. Ajuda porque a gente se sente mais seguro, porque daqui para ali às vezes tem uns perigos ladrão roubando e o cara vai com a brite, você já se sente mais seguro e roda mais com tranquilidade. O major explica que os policiais do posto do Povoado Descanso atuam em horários e pontos estratégicos. Esse posto aqui foi estrategicamente colocado para inibir. Nós estamos aqui reforçando a questão dos horários, intensificando os horários para a maior presença dessa guarnição. Ela não fica fixa, ela também pode atuar aos chamados em situações de emergência. Maria do Socorro é moradora do povoado Brejinho e segundo ela, o policiamento é constante e traz sensação de segurança. Maria do Socorro, você sempre acompanha o trabalho da polícia aqui nesse trecho do povoado? Sempre. Muito bom. Gosta mesmo, é importante? Gosta, todo mundo gosta, né? Quem não gosta, a gente se sente mais segura. Além da sensação de segurança, Luana, que trabalha nesse restaurante próximo à M.A., garante que com o policiamento, o estabelecimento ganhou mais clientes. Aqui tinha muito assalto. Aí depois que a polícia veio, ficou melhor para a gente, a segurança da gente, porque a gente estava perdendo os clientes. Porque eles tinham medo de parar aqui e, em qualquer momento, ser assaltado. Durante esses seis meses de reativação do posto policial, já foram apreendidas diversas armas de fogo, drogas e veículos em situação irregular.